Olá, seja bem-vindo ao nosso quarto encontro dessa série de vídeos onde nós estamos fazendo uma imersão em nutrição funcional no diabetes, onde juntos nós vamos conseguir melhorar drasticamente a sua glicemia. E agora me conta aqui, como é que está o seu sono à noite, como é que está o seu despertar, o seu acordar, como é que você está se sentindo pela manhã, escreva aqui para mim nos comentários que eu quero ler como vocês estão se sentindo e saber o impacto que vocês estão tendo na vida de vocês. E para quem está caindo de paraquedas nesse vídeo aqui hoje, não deixe de assistir os três primeiros vídeos que foram postados, o link está aqui abaixo desse vídeo, onde nós estamos fazendo uma imersão muito aprofundada no diabetes. Quem não me conhece ainda, eu sou Daniela Rocha, nutricionista funcional no diabetes e diabética tipo 1 há 23 anos. E nós estamos aqui numa imersão, nós estamos aqui num grupo onde nós estamos trabalhando para melhorar drasticamente, beneficamente a nossa glicemia. compartilhe com os amigos de vocês, compartilhe com os familiares de vocês, para que eles tenham informação, acesso a informação de qualidade. Já vá curtindo aqui o vídeo, para que o YouTube compartilhe com o máximo de pessoas possíveis todas essas informações. deixe seu like, ative as notificações para que o YouTube sempre avise você assim que eu colocar um vídeo novo no canal. E se você não me segue ainda aqui no canal, comece a seguir agora para que juntos nós possamos alcançar uma vida melhor com o diabetes. E a nossa quarta estratégia de hoje, a nossa quarta aula vai ser sobre meditação. A importância da meditação, a influência que a meditação tem na nossa glicemia e no controle glicêmico. O que que é, Daniela, a meditação? A meditação é você tirar um tempo para você, para que você tenha um encontro com você mesmo, para que você tenha um encontro com Deus ou com aquilo que você acredita, com aquilo que você crê. A meditação é a gente separar um tempo do dia para nós mesmos, para a gente meditar, para a gente orar, para a gente planejar internamente o nosso dia, como ele vai ser. E para a gente ter uma leitura, uma leitura que vai fazer bem para a nossa alma, uma leitura que vai fazer bem para o nosso espírito. Então, hoje eu vou passar aqui para você três dicas de como meditar. A meditação, em qualquer momento do dia, ela vai auxiliar na redução do cortisol. Mas eu acho muito interessante praticar a meditação, realizar a meditação pela manhã. Principalmente nós, que somos diabéticos, devido ao aumento do cortisol no período matutino. E que praticando a meditação, a meditação é mais um hábito, mais uma estratégia que auxilia na redução do cortisol, automaticamente melhorando a glicemia. Então, nós podemos começar o nosso dia meditando, começando com uma oração, agradecendo a Deus, lendo uma palavra. Isso auxilia muito na redução do cortisol, porque na realidade é um encontro que nós estamos tendo com nós mesmos, com o nosso Criador, com o nosso Senhor, que criou todas as coisas. E isso auxilia muito nas nossas emoções, a gente falar para Deus, a gente falar para aquilo que a gente crê, o que a gente sente, as nossas emoções, as nossas necessidades, os nossos sentimentos. Isso é algo muito importante a gente estar praticando. Eu gosto muito pela manhã de pegar, vamos ver aqui, a Bíblia, ler uma palavra de Deus, estar lendo uma palavra de Deus, uma palavra de motivação, uma palavra que traga conforto para a nossa alma. A nossa alma, o nosso espírito, as nossas emoções têm influência direta no cortisol e o cortisol na nossa glicemia. Então, a gente começar pela nossa manhã, você pode fazer o seu café da manhã, mas se você me falar assim, ó, ah, Daniele, mas o meu filho vem de manhã e quer minha atenção, aí eu tenho que sair correndo para o trabalho. Você vai se organizar, tirar uma meia hora, vinte minutos, o que der para você, no seu período matutino, para colocar em prática esses hábitos de vida. Então, você vai falar para o seu filho, eu falo para o meu filho, filho, eu dou um beijo nele, eu tenho meu momento com ele na hora de acordar, né, eu dou atenção, mas depois eu falo para ele, filho, agora a mamãe vai ter um tempo de vinte minutos para a mamãe, vou ter um tempo para mim, que é para mim fazer a minha oração, agradecer. Eu tomo o meu café primeiro da manhã, você pode fazer a sua refeição e tirar logo em seguida esse momento para agradecer, esse momento de meditação. E depois sair para o seu trabalho, para os seus afazeres, né, mas você vai se planejar para ter esse tempo pela manhã acordando mais cedo, essa nossa rotina matinal para que a gente tenha qualidade de vida, para que a gente tenha saúde e uma vida abundante. Então, tirar esse tempo pela manhã depois do seu café da manhã, para quem faz, para quem pratica o desjejum, para quem faz, ó, realiza o café da manhã, tirar esse tempo para agradecer, para orar, para ler uma palavra de ânimo, de vigor, né, que dê aquela energia espiritual para a gente começar o nosso dia. Uma outra prática que a gente pode estar fazendo pela manhã também é a respiração consciente. Tirar esse tempo para meditar, a oração também é um tempo de meditação e a respiração consciente também é um tempo de meditação. O que que é a respiração consciente? Que auxilia muito no nosso estresse, ajuda muito a reduzir hormônios relacionados a estresse e ajuda muito a reduzir o hormônio cortisol. A respiração consciente, você vai inspirar por 4 segundos, inspirar o seu ar, soltando o diafragma, como se fosse encher um balão. Você inspira por 4 segundos, segura o ar por 6 segundos e solta o ar pelas narinas, soltando o abdômen, soltando os ombros por 4 segundos. Ou você pode fazer no seu ritmo. Inspira o ar, soltando o diafragma, como se fosse encher um balão. Inspira no seu ritmo, segura o ar no seu ritmo e solta o ar, soltando o diafragma, solta o ar no seu ritmo. Ou 4 segundos, 6 segundos segura e 4 segundos solta, ou você faz no seu ritmo. Isso você vai fazer por 30 vezes, pela manhã ou em algum momento do dia que você estiver estressado. Isso vai dar mais ou menos em torno de 5, 7, 10 minutos para quem está começando. Praticar a respiração consciente é muito importante para a nossa saúde. Primeiro que ajuda a reduzir o cortisol. Segundo que ajuda a reduzir a adrenalina, outro hormônio ligado com o estresse. Ajuda muito a oxigenar o nosso pulmão, as células do nosso corpo. Todo o nosso corpo fica mais oxigenado e também auxilia muito na nossa paz interior. É um momento que a gente está tendo um encontro com a gente mesmo, onde a gente não está ouvindo ninguém, a gente não está falando com ninguém. É nós com a gente, é você com você mesma. Então, é um momento seu para você respirar, para você se acalmar um pouco e estar ajustando hormônios no nosso organismo e oxigenando as nossas células, as suas células. E tem até um estudo, inclusive, que mostra um estudo muito importante, realizado com pais de pacientes diabéticos tipo 1, onde eles realizaram a respiração consciente nesses pais em dois momentos do dia, um período da manhã e um período da tarde. Em pacientes que, se eu não me engano, não estou me lembrando bem aqui agora, mas os pacientes tinham recém sido diagnosticados com diabetes tipo 1. E praticar a respiração consciente com esses pais, auxiliou muito na redução dos hormônios do estresse relacionado com o diagnóstico de diabetes tipo 1 dos seus filhos. Então, olhem só que interessante, estratégias que estão disponíveis para nós de forma gratuita, é de graça, Deus deixou prontinho para nós, para que a gente possa ter acesso a esses hábitos de vida. E a terceira dica que eu vou dar aqui para você é, nós somos, querendo ou não, uma parte, resultados daquilo que a gente lê, daquilo que a gente escuta e das pessoas com quem a gente anda. Então, procure andar com pessoas que lhe faça bem, pessoas que não murmuram, que não reclamam para não deixar você estressado, para o seu cortisol não aumentar e a sua glicemia não aumentar também. Procure ler algum outro livro que lhe faça bem, que faça bem para a sua alma, para o seu espírito, para o seu entendimento, que lhe dê novas visões, novas perspectivas de vida. Dois outros livros que eu gosto muito, que eu vou passar aqui para você, é esse do Dali Carnegie, maravilhoso, um livro excelente. Todos os livros do Dali Carnegie são ótimos, eu indico todos para você. Esse livro aqui é Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, um livro muito bom para a gente ter, abrir a nossa visão, para novas atitudes perante a vida, para a resolução de algumas situações da nossa vida, ainda um livro muito bom mesmo. E um outro livro que eu gosto muito também é esse do Tony Robbins, Desperte o Seu Gigante Interior, um livro muito bom para ajudar a gente a acordar e a assumir o controle da nossa vida. Um livro que é focado muito nisso, em estratégias para a gente estar trabalhando na gente mesma, para a gente melhorar em vários, diversos pontos da nossa vida. E é isso aí, espero ter ajudado você, espero ter auxiliado você. Deixem aqui nos comentários o que vocês querem mais que eu fale, novas estratégias e como vocês estão se sentindo com as estratégias, com as mudanças de hábitos que vocês estão colocando em prática. Espero ter ajudado muito você com esse quarto vídeo, com essa quarta aula. Não perca a próxima aula, que vai ser a importância da atividade física no diabetes e no controle glicêmico. Que tipos de atividades físicas são mais interessantes para os diabéticos, para ajudar realmente a equilibrar a glicemia. Curta o vídeo para o YouTube poder compartilhar com o máximo de pessoas possíveis, que são diabéticas, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações para que o próximo vídeo que eu colocar aqui, o YouTube entregue para você. Um grande beijo e fique com Deus!